Os amigos, o que eu tô fazendo? Eu tô tentando ir ali pro outro continente Porque eu vou te falar uma parada séria aqui Esse jogo tem alguma parada que o cara fez Não vou deixar o cara conseguir Encontrar o macaco, né? Pra viver Eu tô até pensando em matar todos eles E deixar somente o pai Porque aí os meninos vão se escondendo E aí você tem que encontrar um pai com o menino E aí obrigatoriamente o jogo vai ter que me dar um macaco adulto, né? Será que eu faço isso? Pra dar logo aquele game overzão mesmo? Perder todo com o progresso Eu vou ficar maluco, hein? Eu tô aqui porque eu fiquei muito com a sensação de spore Olha O que acontece quando você vem pra cá? Você tem uma situação do medo Ô medo Dá pra identificar nada E se eu vier com uma pedra? É, eu passo, né? Ele vai ficar doido e vai voltar pra casa Coisa, né? Será que voltando pra casa Triga uns hominídeos novos? Eu tô indo para o infinito com os macacos Engraçado, pior que ele vai mesmo, viu? Se tivesse uma pedra aqui dava pra ir, hein? Pedra preciosa Quase chegando aqui do outro lado, hein? Acho que ela cansa de chegar lá Ficou doida, hein? Ficou doida, ficou doida Caraca, pensei que eu ia chegar do outro lado Vai-te embora E voltou Voltou pra casa Cara, eu tô no loop infinito da falta de neuronal É isso Vamos lá Tentar mais uma vez, meus amigos Já nos vemos Meus amigos Eu matei todo mundo Deixei só esse cara aqui E agora apareceu Meu Deus do céu, hein? Vamos lá Tentar pegar esses caras Descobrir o que é aquele sol Qual é o sofrimento deles aqui Tem um ali, ó Eu preciso de Tem outro ali, ó Um macho E duas fêmeas E eu vou começar pelas fêmeas, hein? Esse daqui é um macho Deixa ele morrer aí Vamos ver o próximo Fêmea é ali, ó Olha lá Um monte de macaque sofrendo Do nada, né? Uma fêmea Correto Falta mais uma fêmea Essa daqui tá com dor de cabeça Negócio que esse canto aqui Peguei o pior canto pra dar Comida pros caras, né? Deixa eu ver se a loivera funciona Ah Se eu soubesse que eu tinha que matar todo o clã Eu tinha feito lá em cima mesmo Que é muito mais perto ali, né? Deixa eu ver aqui Ver se é a loivera Se não tentar a loivera Deixa eu tentar essa outra fruta aqui, ó Vamos ver qual das duas é Ou se não é nenhuma das duas Tem algum bicho aqui Macarosa do cão Beleza, né? Matou Meu Deus, peraí Gata Gata, desce daí, gata O que ele tá fazendo? Vai deitar ali, vai Vai, vai Meu Deus, brother Ele matou alguém e foi embora Puta Puto quando ele pega o negócio aqui errado Pega isso aqui, filho Vai Pega aí, pega aí Não quer não, né? Quer não Desgraçada Pega isso aqui Não Não é isso que ela quer Tem outra fêmea por aí Ali é macho Esse simbolozinho aqui é macho Não quero macho Quero fêmea Tanto de macho que apareceu, velho Uma fêmea Tá de brincadeira, né? Tem que andar mais aqui Olha, eu dou duas coisas aqui Ou é remédio Pro calor Ou então comida Tem que escolher um dos dois Aqui não tem mais nada mesmo Apareceu três machos, cara Quem é que é três machos no clã? É loucura isso daí Coisa de doido Será que aparece mais eu andando, hein? Acho que não, hein? Esse aqui já é o último local, já Esse aqui já não aparece não, hein? Ah, tem lagosta ali, ó Legal Deixa eu pegar a lagosta Deve ser com a vareta Deve ser com a vareta Essa alga aqui também não dá nada, né? Dá Dá uma proteção com dor de barriga Ah, esse daqui que cura dor de barriga daqui Pode ser esse daqui, então Tem que dar pra ela lá Calma, londrinhas Opa, fêmea Não quer, né? Desgraçado Eu acho que essa daí tá com fome Não quer não, também Não quer nada Tá com fome? O que é que tem de comer aqui? Tem ovo, né? Se tu prometer não sair daqui Acho que tu uns ovos Os ovos A manhã não De avestruz Trava aí Se travasse, né? Ah, se foda Fica aí Ah, aqui tem comida Isso Peguei uma fêmea Boa Temos duas fêmeas Falta mais uma E Um macho Vai dar certo, hein? Vamos zerar Agora tem que achar aquela outra lá Tá ali, ela Ela tava com dor de barriga Não quer Que desgraçada, brother O que é que você quer, pia? Dó na cabeça Coisa de doido, né? Coisa de crazy Eu já dei o quê? Dei tudo já O que é que falta dar? Ah... Não sei Pegar um coco Será que ela quer coco? Tá com sede, né? Que é coco Porque eu posso dar lagosta pra ela Não sei se a lagosta faz alguma coisa Acho que não Aqui é coco Coco pode ser, né? Bebe um coco aí, fio Tá com uma sede doida, né? Acho que não é isso, não Deu certo, brother Consegui, véi Porra, top demais, hein? Massa Então, esse cara aqui agora Tá cuspindo sangue Tá com dor de barriga Talvez seja a alga aqui Alga tem ali, ó Não sei se é alga isso daqui É, é alga Vai dar certo, hein? Ah Mexilhão Não quero mexilhão, não Isso Caraca do coco foi bom Vamos fazer uma putaria agora mesmo É a putaria do destino E agora eu vou ter que passar Várias gerações Agora é torcer De que eu consiga Passar dos dois milhões Sem Ué, tem alguém ferido? Alguém foi atacado? Alguém foi atacado? Alguém foi atacado? Não foi, não Aqui tá ferido Beleza Olha aí O patriarca, mano O patriarca Se garantiu Vem cá, patriarca Vem tu também Vem pra putaria Vem pra cá Todo mundo aqui Vamos chegar Na expedição Agora eu preciso De dar a atenção De todos Vou fazer Uma putaria aqui Foi difícil, galera Foi difícil Mas vai dar certo Show de bola Show de bola, mano É Fazer aqui Uma putaria doida O cara tá com um coco ainda Mas sim Caraca, eu acredito que eu consegui Que vou conseguir, né Fazer tanto menino aqui Que vocês não tem noção A situação De como vai ser Deixa eu pegar só um gravetão aqui Só pra evitar o Macairo Desaparecer Alô, minha senhora Tudo bom? Deixa eu te conhecer agora Primeira vez que eu te vejo por aqui Solta esse coco aí Deixa eu te mostrar um negócio aqui Beleza É todo mundo junto aqui, hein As crianças ficam observando Pra aprender, né Pra nunca mais errar Show Até o próximo Hello Tudo bom? Vai ter o nome Show Agora eu vou fazer É Vai ser três gerações de macacos Pra poder liberar tudo Eu encontrar os esqueletos De todos aí Os esqueletinhos E virar o mestre O mestre da evolução Eu gosto de jogos de evolução, hein Vocês viram o Evo aqui no canal? Evo é bom demais, hein Evo eu tenho vontade, hein Eu tenho vontade de fazer um jogo igual o Evo Seis macaquinhos Caraca, eu não acredito, brother Não acredito Vocês não tem noção Quanto tempo eu demorei, véi Tá Agora Pra poder Eu ter um neuronal lá em cima Vamos poder, né Primeiro Acho que só uma mesmo dá Deixa eu ver aqui Porque vai nascer um monte de macacos, né Tá Deixa eu passar mais uma Que aí fica mais Mais macacos Vou passar mais uma aqui Que aí fica Seis anciões, né Ou seja Neuronal no máximo Cara, pensei que tinha bugado, véi Tranquei demais agora Tá Ué, ficou Faltando um macaco É, sou eu mesmo No caso Tá Então, galera É o seguinte Todas as crianças venham aqui Preciso das crianças, hein Fazer um negócio aqui Crianças aqui Por favor Crianças pertinho Quero as crianças pertinho Pra poder elas verem Os mortos Beleza Vemos todo mundo junto aqui Pegar uns galhos aí Pra todo mundo ficar com galhos na mão Pra ficar bonitinho Vai, pra ficar bonitinho O cara foi pegar lá Nas quebradas É um animal, né Vem cá, vem cá, irmão Vem cá, irmão Quero todo mundo bonitinho aqui Pra poder a gente zerar Troca de mão Faz o espeto Marcar o bom ao contrário Ih, troca de mão Lindão Agora Vamos ver os mortos Morto número 1 Tem vários mortos aqui Tem mais um ali Tem mais aqui Os caras morreram sentados No mesmo canto A vida toda Foi uma vida de paz, né, mano Não foi uma vida de guerra O que mais? Quantos mortos temos mais? Só isso? Não pode ser só isso, não Tem que ter muito mais Temos que ter muito, muito mais mesmo Aqui já foi Aqui também já foi E esse daqui E esse daqui já foi Tem mais não, mano Pra ter mais mortos, hein Vamos tentar com esse neuronal Aqui Se não der Eu morro Eu morro não Eu passo a geração de novo Agora dá pra sair do meio Dá pra sair do meio Por favor Vamos tentar Pode ser que dê Pode ser que dê O neuronal tá grande, né Ele parece que não tá na borda Mas Porque ele não tá no máximo lá Mas ele tá grandão Vamos ver aqui Agora vai, hein Eu acho que agora vai, hein Foi quase, brother Não foi Mas tá faltando um pouquinho Só pra encher, né Precisava de um morto aqui, brother Caraca É um mortinho, véi Só um mortinho Mortinho é nice O que a gente pode fazer? Vamos todo mundo lá matar Matar a gente Não tem nenhum mortinho por aqui Moçada Só uma assadinha, pô Uma assadinha Pra poder o O neuronal subir Só uma, né, pô Fazer mal, não Parece que não tem, não Vou matar as lontras aqui Se eu matar mil lontras Deve dar bom Olha lá Lontrinhas lá Mata a lontra, hein Mata a lontra Tem o que fazer Mata a lontra O que é que eu tenho mais pena aqui foi a lontra, bichinha Tem que aumentar o neuronal, né Então Mata a lontra Não queria não Mas é o jeito Isso daqui até bugou Cê, pô Viu uma animação bem cruel, viu Os caras puxam o bicho, tá ligado Se debatendo Mais neuronal Mais lontra ali Água salgada Tem carne de lontra Será que se comer uns ovos Não dá bom, não Também Carne de lontra Acho que Acho que não Porque eu já maximizei tudo isso daí, né Assumam Quase onívoro Pô Sobe aqui Macaco do cão Boa É, neuronal subiu mais É, não é possível que não dê Aguada, tava muito perto daquela hora, velho Bora ver lá Agora vai, hein Finalmente Onívoro Eu acho que eu já falei isso umas 30 vezes nesse vídeo aqui Certeza Se eu não falei 30 vezes, eu vou te falar, hein Onívoro Vamos lá, mano Pelo amor de Deus Onívoro Zão Pra cá Será que o Sunniage consegue evoluir mais rápido que os nossos ancestrais? Essa resposta já estará em breve respondida Ah, andar pela água tá dando neuronal, ó Top Vou ficar rodando aqui, ó Neuronal vai subindo Cara, acho que agora vai, né Sério mesmo Agora não tem erro, não Vamos lá Não quero esse aqui não, velho Joga esse aqui fora Vamos lá, hein Agora não é possível, brother Onívoro Cada porção de comida consumida fornece mais energia Consegui, cara Aqui, gente, também E sim, velho Top E agora, finalmente A pergunta, né Aquela uma lá, ó Será que o Sunniage consegue evoluir mais rápido que os nossos ancestrais? Vamos ver agora se a gente é mais rápido que os ancestrais Salto evolutivo Aí vamos nós Espero que dê certo, né Porque eu morri várias vezes Mas vamos lá Eu consegui essa parada aí que foi legal Do ferimento, né Realização Fundação do conhecimento médico Isso daqui, só Deus sabe como é que faz Fase de afloramento neuronal Esquivei do ataque Quase esquivei de todos Faltou um bicho aí 113 mil anos Aí, teve 15 mortes Ele vai voltar aí 75 mil Cara, é pra trollar, velho Vai ficar quase, ó E 38 nascimentos 38 mil Passei Fiquei com menos de 2 milhões É isso O que acontece? Omo Ergaster O menino de Turkana O menino de Turkana Você viajou no tempo para o ano de 1 milhão 980 mil 930 E será levado de volta para o mundo Vou voltar para o mundo? Caranga Essa daqui é a última evolução Do nosso jogo Ancestors The Humankind Odyssey E eu platinei o game também Agora Mas vamos ver o que vai rolar aí É a última evolução Será que tem no Museu de História Natural, hein? Eu vou lá, hein? Em breve Olha lá O último O último hominídeo Do nosso game maravilhoso aí Ancestors Fiquei que eles podiam fazer o resto, hein, mano Até chegar no humano mesmo Ih Ah, parece que é o final, hein? Op Acho que ele está mostrando todos, cara É isso Exatamente Essa ideia é a da Lucy, né? Não sei o que eu estava E o próximo Ah, porra Que foda só Que massa, velho Nossa, mano Que vontade de jogar com esses caras aí, hein, velho Acabou? Caraca, não pode Um jogo desse, velho Tem que ter o 2, hein, mano Olha lá Chegamos na humanidade quase Eu tamo Um hominídeozão aí, ó Foda, viu, mano? E mais um game, meus amigos Uma jornada grande aí A Odisseia da Humanidade Ancestors Ancestrais aí Zerado aqui no nosso canal E a música é muito boa também Né? Gostei bastante Muito massa, hein, velho Muito massa, muito massa Nossa Tinha que ter, mano Próximo, hein, velho Música por Mamokoba Muito foda Muito foda E é isso Vou deixar os créditos rolarem aí Meus amigos Pra gente ver Aqueles merecidos créditos aí Dos criadores Muito bom O jogo é excelente Vou te dizer que é um jogo que No começo você fica assim, né Caraca, esse jogo aqui e tal, né Muito doido e tal Muita repetição Mas impressionantemente Eu não me enjoei desse jogo Eu acho que o cenário E a... Talvez Por eu gostar, né Do tema Me fez jogar até Até um bocado, hein Legal Falta dois milhões de anos, hein Não terminou Não terminou mesmo Falta coisa ainda Bem interessante A pessoa se fosse mesmo Toda a evolução Tipo o Evo Ezo, né Ezo não É... Evo Search for Eden Nossa, seria Muito louco Unreal Muito bom Distribuído pela Private Division Tem que mandar um e-mail Pra essa Private Division Não sei se é essa Não é essa não É a outra, né Acho que é publisher Sei lá E faz um barulho da porra Quando inicia O jogo Não sei se vocês viram, né Tô meio um susto Lá no primeiro vídeo Nossa Deve até parecer comigo, né O cara do final ali, ó Garoto de Turcana Muito bom Me pergunto se no museu De história natural ali De Londres Eu tô indo pra lá Agora Na verdade nesse vídeo aqui Deve tá saindo Eu já devo tá indo e voltando E eu vou tá lá e vou ver Se eu consigo ver Os hominídeos também Então eu vou tá postando No meu Instagram Aí se tiver As fotinhas deles Eu não sei se era No americano Ou é no britânico Que tem isso Foda, muito foda Muito bom A escolha de música Também pra esse game Não quebrou nada A imersão Ficou bem natural Interessante Acabou Acho que acabou, hein Apertar o botão, hein Continuar Eu tô jogando aqui Tô com um macho Tal de Ou Mas é que bugou não, né O jogo fica preto mesmo No final Acabou tudo Isso Estatísticas Eu acho que tinha coisa aqui, viu Não é assim, não A música tá acabando, hein E agora? A música não quer acabar, não Tchau. Acabou a música. E vai começar outra música. Impossível. Vou voltar pra tela inicial aqui. Tinha que ter uma opção de você voltar pra tela inicial automática, né, velho? Eu sinto que eu não gosto assim porque parece que eu não fiz nada. Deixa o jogo com sua função e tal. Melhor no controle. Legal. Concordo. Muito bom mesmo. Tá. Ancestors. É isso. Meus amigos, mais um game zerado. Vamos para o próximo game. Se tiver alguma coisa eu boto pra vocês. Se não tiver, acabamos aqui. Valeu e fui. Que jogo. Muito bom. E aí E aí E aí %. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.